O Celeste que quer uma vitória em casa, técnico Paulo Persolano divulgou os relacionados para o jogo com tudo do Cruzeiro, o Cruzeiro que quer voltar a vencer nesta venda brasileiro, já tá com título, tá com acesso garantido, conta tudo pra gente, bom dia Emerson Pansieri. Divulgou sim Hugo Sérgio, um abraço pra você, pra quem nos acompanha no Tiro de Meta, o técnico Paulo Persolano relacionando os atletas para esse confronto de hoje contra o Guarani, jogo às 9h30 da noite, a turma que chega hoje pra concentração na parte da manhã, os jogadores dormiram em casa, na verdade descansam em casa, essa foi uma prática durante toda a Série B. Os goleiros Rafael Cabral e Gabriel Mesquita, pra defesa Eduardo Broch, Giovanni Jesus, Lucas Oliveira, o Luiz Felipe, também o Kaique e o Juan Santos, detalhe que o Marquinhos Cipriano nem foi relacionado, ou seja, o Kaique vai ser estolado. Pro meio campo Daniel Júnior, Felipe Machado, Léo Paes, Pedro Castro, Willian Oliveira e Xavier, mais uma vez o garoto Xavier sendo relacionado para um confronto do Cruzeiro. Eu vou continuar a lista de relacionados, eu parei no meio campo, porque tem o Bruno Rodrigues, o Edu, o Jajá, o Juan Cristian, o Lincoln, o Luvanul, o Rodolfo e o Breno, Breno Teixeira, que era assim chamado na base, agora Breno, jogador que vem comendo a bola no sub-20, são 5 assistências, 15 gols marcados e aí como recompensa ganhando essa oportunidade do técnico Paulo Pessolano. E aí uma situação bem legal que aconteceu, o Rafa Silva passou por cirurgia e ainda está em casa, o Luvanul levou flores para o jogador e o Neto Bora levou o bolo. Então isso mostra como que esse elenco do Cruzeiro também é unido, é uma situação difícil que está passando o jogador Celeste, né? E esse carinho por parte de jogadores do grupo sempre é bom. Quem apita o jogo de hoje, Wagner do Nascimento Magalhães FIFA, será o árbitro responsável e o VAR vai ficar na responsabilidade do Adriano Milsimis, que são as informações do Cruzeiro aqui no título. E só para completar um pouco mais, unidos pelo Cruzeiro junto com o tiro de meta trazendo aqui as últimas notícias do nosso Cruzeiro, sem vencer desde que conquistou o título antecipado no Campeonato Brasileiro da Série B, o Cruzeiro terá mais uma chance para findar o jejum de três jogos. O clube Celeste voltará a campo nesta terça-feira às 21h30 para medir forças com o Guarani no Mineirão, pela 36ª rodada da competição. Pouco mais de 20 mil torcedores estarão presentes neste duelo contra o Guarani. Lembrando que nas últimas partidas o Cruzeiro apresentou uma oscilação no desempenho, ou seja, caiu bastante o desempenho dentro de campo. Um momento negativo que teve início no empate por 1x1 contra o Ituano, também no Gigante da Pampulha. Depois disso aí o time Celeste foi derrotado por Esporte na Ilha do Retiro e contra o Vila Nova em Goiânia. As atuações aí, unidos pelo Cruzeiro da equipe Celeste, têm incomodado Lucas Oliveira. E o zagueiro disse que os resultados negativos foram bastante dolorosos, mesmo aí com os objetivos do clube já assegurados na temporada. Ele também alertou para os perigos que podem ser encontrados no duelo contra o Bugri. E ele disse assim, unidos pelo Cruzeiro, as derrotas doeram bastante pelo jeito que foram e este próximo jogo vai ser importante. A gente busca voltar a vencer. Queremos terminar bem o campeonato. Sabemos que o Guarani é uma equipe qualificada pelos jogadores que tem lá. E sabemos também que será um jogo muito difícil, de muito contato, assim como foi lá em Campinas. Projetou aí o zagueiro do Cruzeiro. E para a gente finalizar aqui o vídeo, unidos pelo Cruzeiro, a gente pede o apoio de todos vocês aqui para deixar o like no vídeo se vocês gostaram das informações do nosso Cruzeiro. Sempre trazendo aqui notícias atualizadas para vocês aqui do nosso Cruzeiro.